Começando agora o... O que? Começando o desafio da semana. Começando agora o... Ai meu nariz. Não, não é isso. Desafio da semana. Uhul. E o Zapone Happy. E a gente... O desafio da semana foi o que? A gente pediu pra vocês lá no Discord mandar o que você prefere. Que fica na aba... Vocês fazendo perguntas pra gente escolher o que a gente prefere. Entre uma coisa e outra coisa. Deu pra entender? Tipo a página lá do Twitter que tem, que é o que você prefere. Então esses desafios ficam lá em memes DDS. Memes desafio da semana. É o DDS. Fechou? Exatamente. Então toda semana a gente quer voltar com isso daqui. E agora a gente tem o convidado que é o Anny Happy. Então pra você entender. Fácil. Nível easy que a gente vai começar. O editor vai colocar. Tipo assim. Anny Happy, você prefere o que? Cachorro ou gato? Já é pra eu responder? Sim. Sim. Cachorro? É assim. É isso. Você prefere o que, Lari? Cachorro. Eu cachorro. Quem prefere gato, parabéns. Vamos lá. Então é assim que a gente vai indo. O Marcos West falou. O que você prefere, ser milionário mais cego ou ser bilionário mais ser paraplégico? Eu tenho mais respostas. Eu tenho uma já. Morrer não é opção, não? Não. Não. Eu pra mim, bilionário. Bilionário? Paraplégico? Você não vai conseguir fazer nada. Não, lógico que eu consigo. É para, não é tetra. Paraplégico não mexe com minhas pernas. Mas eu sou bilionário. Vou estar aí. Avião, tal, não sei o que. Mano, o que adianta? Eu tenho coisa que eu não vou conseguir ver. Faz sentido também. Eu acho que bilionário paraplégico também. Confio no meu dinheiro. Confio no meu dinheiro para me fazer andar. Caraca, você poderia colocar aquelas próteses biônicas. Sim. Se não bilionário. Virar o Tony Stark, tá ligado? O que você prefere? Ter cinco anos de vida, porém ser feliz ou viver uma vida inteira sendo triste? Ah, eu já vivo, né? A gente já vive sendo triste. A gente já vive sendo triste, gente. Ah, cara, eu vou viver uma vida inteira triste, né, cara? Eu acho que o Silva, né, como ele é muito feliz, trabalha com o que ama, faz o que ama. É o mais feliz do mundo. Não, brincadeira. Cara, sendo triste a vida inteira é uma vida triste, cara? Não, é muito triste. Difícil, né, cara? Eu acho que ter cinco anos de vida, porém ser feliz. É, eu também acho. Cinco anos feliz. De vida, aí eu nem lembro de nada, e é isso. Eu tenho medo de morrer, eu prefiro ficar triste, viu? Caraca, esse daqui foi tenso, hein? Ninguém é 100% triste, pô. Uma hora vai ter uma alegria. Esse daqui é bom, hein? O que você prefere, Eni? Você vai responder primeiro agora. Ficar vivo pra ver o final de One Piece ou o final de Hunter x Hunter? Não vale os dois. Pô, pior que eu não gosto de nenhum dos dois. Eita, caralho. Ô, me perdoa, é sério. Tipo, não é que One Piece ou Hunter x Hunter é ruim. Mas esses animes, tipo, One Piece, Naruto ou Hunter x Hunter, você tem que assistir desde que você é criança pra você pegar um amor gigantesco, tá ligado? Não! A gente já viu isso ano passado. Do dia certo, a gente já viu o lança. Depois de velho, velho, eu não consegui. Tipo, eu acho que eu parei. Depois de Alabasta, quando eles estavam chegando na saga de Enel. Eu não consegui mais assistir, velho. Caraca, mas vê dublado. Gente, cancela em One Half nos comentários, tá liberado. Isso aqui vai ter que tirar do vídeo, One Half. Vocês me ligaram. De última hora, eles estão me fazendo ser cancelado, rapaz. Não, isso aqui eu vou ter que tirar, vou ter que tirar do vídeo. Vou ter que tirar, tudo bem. Vou botar uma nova resposta. Velho, que pergunta difícil, eu amo a missão, velho. Foi o final de One Piece, velho. Ah, legal! Gente! Uau! Isso aí, gente. Caramba, é verdade. Vai dar zero e transparente. Pega! Até porque o criador de Hunter x Hunter, ele tá mal da coluna. Ele não pode ficar desenhando tanto tempo. E o Oda, ele vai conseguir terminar One Piece sem muitos problemas. É verdade isso não, velho. É, você não sabia? O Hunter x Hunter parou por causa de problemas de saúde, cara. É, passou. E o Oda, ele tá benzão, então ele vai conseguir terminar. Ah, essa daqui é uma pergunta que foi boa, né? Você prefere o quê? Eu vou aguardar isso não. Ficar durante cinco horas levando porrada ou hospedar o Geada por uma semana inteira? Quem não sabe o Geada é o nosso moderador aí. Bom, ele dá aquele modo RPG. Não, prefiro apanhar. Claro, eu prefiro apanhar. É porque vai sair o nosso vlog. Já vai ter saído. Vai sair o nosso vlog. Então assista o vlog, vai sair. E o Geada falando. Nossa, de RPG, na Taverna Medieval, só quem sabe, sabe, velho. Eu pensei em dez vezes dar um cascudo nele, assim, quando ele estivesse olhando, sabe? Então. Eu falei, mas estragar o clima, pô, não. Que isso, pô? Que que é isso, cara? É o que você prefere. Qual você prefere? Não, o Ani. O Silva de Boné ou o Silva de Franja? Deixa eu ver. Calma aí. Tá analisando. Essa daí é a mais difícil, por exemplo. É porque ele, com Franja, é vibe K-popzão. Mas de Boné também é vibe, sabe? Pô, sou dono do cabarezão. Então, pô. Ah, mano, não sei, velho. Eu acho. Ah, o Silva de Franja. Ele tá muito além do Franja. Eu prefiro o Silva de Franja também. Que que é isso, cara? E o que você prefere? Eu prefiro o de Boné. Todo dia eu tô de Boné, pô. Prefiro os dois, sei lá. Aí deixando claro que o Silva fica bonito de qualquer jeito. Eita. Eita. Você prefere o quê? Encontrar o amor verdadeiro ou uma mala com 5 milhões de reais? Uma mala com 5 milhões de reais, velho. Uma mala de 5 milhões. Porque o amor verdadeiro eu já encontrei. Caramba. Eu me arrepiei todo daqui. Eu juro pra você. Não foi nem pra mim. Rapaz. Então, eu vou seguir nessa linha, pô. Amor verdadeiro. Eu já... Eu já... Eu já escolho o amor verdadeiro. Ô, calma aí, calma aí. A mala... Não, pera aí. Você escolheu o quê, Silva? A mala, cara. Porque o amor eu já encontrei. É verdade. É isso aí. Mesma resposta. Eu troquei as palavras. Você não pode... Você prefere virar uma lagartixa por 4 anos ou virar um animal aleatório pra vida inteira? Nossa. Caraca. Uma lagartixa por 4 anos. Sério? Animal aleatório. Ah, eu viraria um animal aleatório. Não, mas é aleatório. É aleatório, você não escolhe. Pode ser uma mosca. Acho que lagartixa, né, gente? Uma lagartixa. Pera, a lagartixa vive quantos anos? É verdade. Qual o tempo de vida? De vida. De vida. Ela vive 15 anos. Ah. Tá, dá pra virar uma lagartixa por 4 anos. Caraca, a lagartixa vive tipo um cachorro. Por que a gente não tem pet? Porque ela não dá muito amor, né? É, então. Pior que dá, pô. Sério? Eu tinha quando era criança. Sério? Tinha um lagartixa? Sério, mas deu merda. Minha mãe achou a caixa de sapato com as 5, aí surtou. Não vai ter certo, não. História triste, gente. Chora se você chorou. Até hoje eu sinto falta. Cleiton. Que é bom. Eita, Pokémon Digimon. E aí? Dinossauro Rei, pô. Dinossauro Rei é o que você quer ser. Vem, fazer a sua jogada. Dinossauro Rei. Isso é cultura, rapaz. Sim, pô. Ah, Dinossauro Rei é foda. Eu sinto o crono aqui do meu lado dizendo, Ani, Pokémon, né, Ani? Depois de toda aula que eu te dei, eu acho que Pokémon. Pokémon, Pokémon. Eu vou no Digimon. E você vai no Digimon? Você gosta de ser diferente, né, Silva? Gosto, gosto. Nada contra a paré. Gosto, porque eu gosto de ser criticado aí nos comentários. O Silva gosta de ter haters. É, deixa eu ver. O que vocês preferem? Visitar o passado e reencontrar os melhores momentos da sua vida? Ou visitar o futuro, onde tudo pode ter dado certo e com novos momentos felizes? Se for pra escolher, eu não queria visitar nenhum. Passado, uai. Mas eu... Eu não quero spoiler do futuro. É, passado. Passado, pô. Se for o futuro, vai acontecer de qualquer jeito. Agora votar no passado, não vou ter outra chance. Concordo. O mundo de One Piece, onde vocês iriam poder explorar como quiserem. Ou o mundo de Hunter x Hunter, explorando ele. Quê? Quê? Tá, entendi. Qual o mundo, né? É, qual o mundo? Pra mim, o One Piece. É, eu ia perguntar pra vocês. Qual vocês preferem, velho? One Piece, cara. Pra mim, o One Piece. One Piece. Hunter x Hunter tem muito... Eu ia perder a cabeça muito rápido. O One Piece tem muito... O Hunter x Hunter é muito bicho. Não, eu ia perder a cabeça. Qualquer figurante perde a cabeça em Hunter x Hunter. Isso é verdade? Não é verdade? Isso é verdade. Bom, mas One Piece não é muito... Não, One Piece é de boa, cara. Ah, mas tem muita ditadura, pô. Marinha lá governando tudo. Não, isso é fato. Isso é fato. Só que assim, aqui eu morro, né? Eu acho que o Eni não acha de um raternante. É. Será que eu não gostei nem o dois de dois? É nem o óbvio, então. Eu vou no raternante. Bora? Bora. Então tá bom. O que você prefere? Não ter os braços ou não ter as pernas? Puta, que pariu, mano. Não ter as pernas. Ah, eu prefiro não ter as pernas. Sério? Se fosse pra escolher. Ah, mano, eu trabalho com... Não ter as pernas. Minha mão, né, mano? Tô aqui, ó, ditando. Pelo menos ia poder jogar Minecraft ainda. Eu acho que é, né, velho. Pernas ainda deve ser menos traumático do que os braços. Eu acho que os dois são traumáticos, mas... É, os dois são traumáticos. Mas aí, nesse caso aqui, perna. Perna, tá só decaindo, velho, tá dando a pena. Sim. Você prefere ter seu histórico do WhatsApp lido em rede nacional ou nunca mais entrar em nenhuma rede social? Isso aqui eu sei de onde tiraram. Isso aqui eles tiraram, sabe de onde? É. Do Peewee Cash. Aí é? É, eu já vi esse daqui. Primeira opção. É, ou nunca mais entrar. Primeira opção. Primeira opção, porque eu não vou conseguir. Pode ler meu histórico do WhatsApp. Não vai ter nada. Ah, cara. Não tem nada. Só tem um Chigano Unirret. Cara, eu vou só ter vácuo eterno que eu dei muita gente aí. Sim. Um monte de conversão. Um monte de mensagem, tá ligado? Não, linda do meu. Responde, pô. Mano, nunca mais entrar em nenhuma rede social, a gente não trabalha. É verdade. É verdade. Tem esse ponto. Vamos ver aqui. O que vocês preferem? Passear com a capivara de vinho ou com o cachorro... Capivara. Mano. Com a flor o quê? Com a flor na boca. Mano. A capivara do vinho. Cara, a capivara. Mano, mas esse cachorro tá brabo. Mas o cachorro também tá foda. Difícil, difícil. Ele toca uma música também pra você. Ah, o Ani poderia fazer um feat com o cachorro. Um feat, Ani. Um feat com o cachorro. Mano, é porque a capivara, ela me passa muito uma vibe do Silva. Eu não sei porque eu olho pra ela e imagino a personalidade do Silva. Tipo, investir. Tipo, tá ligado? Então, você quer passear com o Silva, Ani Rap? Pera aí. Você tá vendo maldade ou a gente não tem? Eu não tô vendo maldade. Eu tô vendo uma linda amizade. Sim, sou capivara. Exatamente. Seremos duas capivaras tomando vinho, andando por aí, elegantes. Tá bom. Então, fechou. Olha lá, olha lá. O que você prefere? Caraca! Ani Rap ou Enigma? Ani Rap ou Enigma? É da Enigma! É da Enigma! Enigma! Como é que é Silva? Nada não. Ani Rap, claro, né? Ani Rap, pô. Ani Rap. Eles me amam, né? Que dá rap chat. Tô pensando aqui. Calma aí, eu tô pensando. Minha vez. Pô, eu vou pelo amor próprio, né? Ani Rap. Oi, Mauro. Você prefere ser um emo ou ser uma hemorroida? Eu prefiro ser emo, cara. Eu prefiro ser emo. Eu prefiro ser emo, mano. Tá louco. Você prefere ter hemorroida? Eu vou de Mariana com a Zanta, então. Vamos de emo, vamos lá. A gente descobriu que o Ani Rap prefere ter hemorroida, gente. Pô, pô, qual foi? Está sempre com fome, não importa o quanto coma. Ok. Ou está sempre cansado, não importa o quanto durma. Fome. Fome. Eu sempre tô mesmo. Cansar ser horrível, velho. É, velho. Nossa, acordar... Se eu pudesse dormir o dia inteiro, eu dormia o dia inteiro. Olha lá. Mano, ela consegue dormir cedo e acordar meio-dia, velho. Gente, não. É porque eu durmo... Isso é talento, é pra poucos. Eu vou dormir, tipo, onze horas e meia-noite. Aí eu acordo, tipo, umas oito. Onze horas e meio-dia. Não. Aí eu acordo, tipo, umas oito da manhã. Sendo que eu acordo e eu assisto dorama. Aí eu assisto meia hora de dorama, aí eu durmo de novo. Aí no que eu durmo de novo, eu acordo meio-dia. Meu Deus. Aí quando eu acordo... Eu assisto muitos doraminhos. Pô, e tem que fazer ideia, Laura, e pô... Cê assiste dorama nem rap? Ué, minha mulher me obrigou, ué. Aí eu... Boa. Tá ligado, né? Tive que ver, pô. Mas aí peguei paixão pelo bagulho. Qual dorama você gosta? Ah, mano, a gente começou com Jardim de Meteoros, que ela me botou pra ver. É antigo esse. Aí depois era de uma mulher que ela vai cuidar da casa de quatro moleques milionários, assim, meio que todos se apaixonam por ela, só que eu esqueci o nome. É antigo esse também. Enfim, é tudo nessa pegada, tá ligado? Mano, eu acho esse bagulho muito cringe, mas ao mesmo tempo é muito engraçado, véi, não sei, pô. É, é, é. Tem que assistir Romital Tchachachá. Tem que assistir Goblin. Ai, tem parte. Me recomenda, me recomenda uns dois. Eu recomendo. Romital Tchachachá, eu acho que é melhor. Romital Tchachachá é bom. É bom, assista. Pronto, vou ver, vou ver. Acha a cura do câncer ou ter um Omnitrix. Foi mal, mano, mas é hora de virar herói. Eu confio na inteligência da humanidade. Eu acho que os cientistas uma hora acham. Os cientistas vão conseguir achar a cura do câncer. Eu posso ter o Omnitrix, eu viro o alien que é inteligente e crio a cura do câncer. Massa cinzenta. Massa cinzenta, velho. Mano, segura. É o Omnitrix por um bem maior, porque a gente pode descobrir isso e várias outras coisas. Com certeza, cara. Perfeito. É isso. Já era. Solucionamentos aqui já foi. Nunca foi tão fácil. Acabamos. Pessoas, vocês vão ter que colocar. O que vocês... Aninha, o que você acha que eles deveriam fazer nesse vídeo? Dá um like, se inscrever, ou dá um like, se inscrever e compartilhar? Dá um like, se inscrever. Também não vamos exigir demais, né? Tá bom. Tudo bom. Então vamos lá. Então é isso, pessoas. Dê um like, se inscrevam, para ter mais vídeos como esse daqui do desafio da semana. Aninha, a gente tem que criar um próximo desafio. O próximo desafio é assim, a gente pode criar do nada. Do nada, a gente pode falar assim, mandem memes de animes, mandem memes de cachorro, mandem memes de gato, entendeu? É que eu sou muito apocalíptico, pô. Se eu puder dar uma sugestão aí... Vai lá. Diga. Mas eu nunca com artistas... Onde vocês têm que fazer... Os inscritos fazem as perguntas para os artistas, para as pessoas. Quê? Eu não entendi. Foi muito auto-explicativo, pô. Eu não entendi, juro. Ó, vocês vão fazer... Tipo, os inscritos fazem perguntas de eu nunca para o convidado, entendeu? Ah, eu nunca. Eu nunca para o convidado. Eu nunca. Exatamente. É isso, pessoas. Perfeito. Mas, ó, não vale coisa mais 18, tá, gente? Você não vai ser apagada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pode ser coisa engraçada, coisa de boa. Se começar com perguntas maiores de 18, vai receber o Silva de Boné na sua porta ali. Aqui, ó. Aquele jeitinho. Exatamente. Então, ó... Pessoas, o desafio da semana é... Eu nunca. Então criem perguntas eu nunca para o próximo convidado. Fechou? Fechou. Fechou, pessoas. É isso. Ani, muito obrigado por ter participado. Obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. E vamos ver dorama junto. E bora ver dorama junto. Vamos sim. Vamos convidar antecipadamente agora, né, gente? É isso aí. Deixa o like. Pessoas podem voltar. Deixa o like, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.